E eu, assim como a doutora Lia, tenho também na família histórico de caminhoneiro. O pai do meu marido, o meu sogro, foi caminhoneiro e morreu num acidente bárbaro de caminhão. Não chegou a acompanhar o crescimento dos filhos, nem a conhecer a neta e nem a me conhecer. Então, é um tema do meu interesse pessoal. E, além disso, sempre me causou muita perplexidade a situação e as condições com as quais a gente vê o trabalho do caminhoneiro. E, muitas vezes, a gente não tem noção de todas as condições ou da falta das condições a que esses profissionais estão submetidos. O tema meio ambiente do trabalho, do transportador de carga, é relacionado profundamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3, que, como todo princípio, é um conceito aberto, que deve ser preenchido ao longo dos anos, de acordo com o reconhecimento das necessidades humanas. E a professora Grace, na brilhante palestra anterior, citou Kant, e o professor Paulo também. E eu, para não fugir à regra, vou citar também e lembrar que, para Kant, o homem é um fim, não um meio. E esse conceito de dignidade da pessoa humana, ele vem ganhando força, principalmente a partir das ideias iluministas do século XVIII. E eu gostaria de abrir um parênteses e fazer uma citação de uma cliente e amiga minha, de uma poesia publicada dela, que ela diz o seguinte, A vantagem de se chocar com tudo é que nascem mais ovos. É da Heloísa Marton. E a correlação que eu faço dessa poesia com o tema proposto é que a capacidade que nós temos de nos chocarmos é que preenche o princípio da dignidade da pessoa humana. E os ovos equivalem ao reconhecimento legal desses direitos humanos. Assim, o meio ambiente do trabalho saudável é parte do princípio da dignidade da pessoa humana. Meio ambiente do trabalho, como foi amplamente exposto anteriormente nas outras palestras, pelos outros palestrantes, é previsto na Constituição Federal. Não vou cansar os senhores que já ouviram as várias citações, várias vezes, dos artigos constitucionais, começando pela primeira palestra do professor Celso Fiorillo. Artigo 225, que é a base do direito ambiental brasileiro. Artigo 200, inciso 8. Artigo 7, inciso 22. Passemos ao transporte de carga propriamente dito. A importância dessa atividade para o Brasil, o doutor Paulo já teve a oportunidade de dar uma pincelada nessa importância mercadológica e comercial da atividade, além dos milhões de profissionais a que a atividade emprega e proporciona trabalho, direta ou indiretamente, nós temos essa atividade responsável por 6% do PIB brasileiro e 60% do movimento de carga no Brasil. Então, o transporte rodoviário é aquele feito por estradas, rodovias, ruas e outras vias pavimentadas ou não, urbanas ou interurbanas, para movimentação de materiais, animais ou pessoas de um ponto ao outro, através de veículos automotivos. A legislação principal é a 11.422, de 2007, e, principalmente, a novíssima 12.619, de 2012, apelidada de Lei do Descanso. Meio ambiente do trabalho do motorista de veículos de transporte de carga, senhores, é preciso pensar que esse meio ambiente, na verdade, é composto por dois ambientes. Dentro do conceito de meio ambiente, que são as condições físicas, psíquicas e sociais, nós temos dois meios ambientes, ou pelo menos a divisão desse meio ambiente do trabalho desse profissional. Primeiro, o meio ambiente de responsabilidade de terceiros, que pode ser privado ou público, e o que vem a ser esse meio ambiente de terceiros, de responsabilidade de terceiros. As condições das estradas, a existência e condições dos locais de parada, tanto para carga e descarga, quanto para procedimentos fiscais, quanto para repouso e alimentação. E o meio ambiente de responsabilidade do empregador ou do contratante, que consiste nas condições do próprio veículo, se é empregado, e no tempo e controle de jornada e descanso para os dois casos. As condições gerais de trabalho desse profissional, dentre as condições gerais de trabalho desse profissional, nós temos a direção de veículos pesados. Vocês vão reparar que a lei, ela determina um tipo de veículo. As jornadas extensas, agravadas pelo sistema de remuneração, como o doutor Paulo já mencionou, a precariedade de locais para higiene, repouso e alimentação, o uso de drogas, as doenças e acidentes inerentes ao trabalho, a tensão constante ao volante, a falta de segurança nas estradas, tanto no que diz respeito à falta de pavimentação e à própria violência, a distância da família por longos períodos. E aqui, só para não perdermos a capacidade de nos chocarmos, lembramos que esse profissional, o transportador de carga, é um trabalhador que convive diariamente com a precariedade das nossas estradas, com a precariedade e falta de organização e espaço dos postos fiscais, eles estão expostos ao caos do trânsito das estradas, e por isso há acidentes. Longos períodos de espera em locais sem qualquer estrutura para fiscalização e demais procedimentos inerentes à atividade, que tem, aqui é uma foto de um banheiro de um local de parada, é a fila de um banheiro de um local de parada. Esse profissional tem, no seu caminhão, a sua casa, onde ele leva os utensílios de cozinha dele, ele mora praticamente no caminhão, é onde ele cozinha, faz as refeições, improvisa a sua dormida. Isso aqui a gente não pode chamar de dignidade. E o dia que a gente perder a capacidade de nos chocar com essas cenas, olha essa. A gente perde a nossa condição de ser humano. Essa rede está armada entre um caminhão e outro. Agora, imagine se um dos caminhões resolve sair. por erro ou descuido. Que é uma dormida improvisada na boleia de um caminhão. Toda essa situação sempre causou muita revolta da categoria e que teve apoio, essa revolta, enfim, todos os anseios por melhorias nas condições de trabalho, teve o apoio de forma profunda no Ministério do Trabalho. Do, desculpe, do MPT, Ministério Público do Trabalho. As consequências de todas essas condições, essa falta de condição de trabalho, são as doenças do trabalho, mal súbito ou estresse, responsáveis por 46,8% dos afastamentos desses profissionais, traumatismos ou lesões por acidentes responsáveis por 40,3% dos afastamentos, e surdez responsável por 9,7% dos afastamentos. As consequências gerais, como o doutor Paulo já mencionou, nós temos o risco, não só a esses profissionais, mas a população em geral, o trabalho com drogas, na verdade, gera um risco, não só para eles, pessoal, mas a toda a população, a sobrecarga, a INSS, a própria sobrecarga do sistema previdenciário, a sobrecarga do sistema de saúde pública, e, em última análise, o retrocesso dos princípios do direito constitucional, do direito ambiental e do direito trabalhista brasileiros. Bom, nesse contexto todo surge a lei do descanso, 12.619 de 2012, que tem como principal objetivo o descanso. E é o descanso, dentre outras coisas, essa lei, ela vem realmente para garantir o descanso a esse trabalhador, que, como o doutor Paulo bem demonstrou, sempre trabalhou em torno de 16, 17 horas por dia, e eu acho aqui importantíssimo ressaltar essa questão do descanso, porque muitas vezes é até tão perigosa, ou mais perigosa até, do que a questão do álcool. Eu, pelo menos, só bati o carro duas vezes na minha vida, e foi porque eu estava com sono. Então, eu acho que deveria existir não só o bafômetro, mas o sonômetro. Eu acho que a condição de muita gente aqui, que sai cansado do trabalho, não tem condições de dirigir. Então, eu bati o carro duas vezes nas pilastras da garagem do meu prédio, porque eu não tinha condições de voltar para casa de tão cansado, fazendo petição o dia inteiro. Então, esse é o principal objetivo da lei, por isso o apelido de lei do descanso. Já veio tarde, mas antes tarde do que nunca. A interpretação que essa lei deve ter é uma interpretação sistemática e teleológica. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como o doutor Paulo bem mencionou, o histórico de toda essa lei, ele deságua num texto, muitas vezes com algumas impropriedades, o que é comum em legislações, frutos de conflito, de um consenso de interesses conflitantes, e aí nós temos um texto, muitas vezes que parece impróprio para os objetivos que a lei tenta proteger, então, o intérprete e o aplicador do direito, o aplicador, o operador do direito, deve ter em mente que a interpretação dessa lei deve ser feita com base no sistema jurídico como um todo e nos objetivos a que ela se propôs a alcançar. O alcance dessa lei. Bom, o alcance, eu acho que é a primeira inovação que ela traz, ela alcança tanto os empregados quanto os autônomos. Para quem não milita na área, nós temos a figura do agregado, não só do empregado, do motorista empregado, mas a figura do chamado agregado. É até meio pejorativo essa palavra, agregado. O certo seria autônomo, mas aí eu conversando com o doutor Paulo, ali no café, essa figura do autônomo na atividade do transporte de carga não nos convence, doutor Paulo. É de uma natureza jurídica bastante duvidosa. E mais duvidosa ainda, e essa dúvida se concretiza com a figuração do autônomo no alcance da lei. Se ele é autônomo, então ele não deveria estar figurando aqui numa lei que, em tese, é uma lei direcionada para empregados, que prevê lei, legislação muda a CLT, que é direcionada para empregados, e não para autônomos. Ou seja, ela prevê direitos para quem não é empregado. Então, na verdade, o que só nos faz pensar é que o nosso ordenamento jurídico começa a reconhecer que há uma parasubordinação desses autônomos. Então, na verdade, eles não são tão autônomos assim, não no sentido de autônomo que a gente deveria, que a gente conhece ou que deveria ser conceituado. Então, essa é a primeira inovação. Se os senhores tiverem oportunidade, e eu oriento que leiam a lei, a primeira inovação que ela traz, e muito cuidado que uma leitura apressada dos primeiros artigos dessa lei pode levar a crer que ela é direcionada somente para empregados, mas não. Tenham cuidado. Os primeiros artigos realmente se aplicam a empregados, porque modificam a CLT. Depois nós temos a parte que fala do Código Brasileiro de Trânsito, e vocês vão perceber que é direcionado a todos, não só a motoristas empregados, como aos autônomos agregados. Então, essa é a primeira grande inovação, e o doutor Celso não gosta que fale de Europa, porque ele acha pedante, mas eu vou ter que falar que na Europa a gente tem, na Itália e na Espanha, a gente já tem o Estatuto do Autônomo. Quem sabe já não é uma sementinha aqui no Brasil também, para termos esse reconhecimento da parassubordinação de alguns autônomos, e o reconhecimento de direitos para esses pequenos autônomos, pelo menos, esses que têm uma dependência econômica dos seus contratantes. Em termos gerais, o que a lei trouxe para a gente? Trouxe o horário de trabalho para esse motorista, o constitucional, 8 horas por dia, 44 horas semanais, 1 hora intra-jornada, 2 horas extras por dia, no máximo, o básico, 35 horas de DSR, até 24 horas de jornada, cuidado, essas 35 horas, vocês já devem ter achado estranho, já está com as 11 horas do inter-jornada. Jornadas acima de 24 horas, 36 horas de DSR, já contando com as 11 horas inter-jornada. O intervalo de 11 horas de inter-jornada, e essa lei nos trouxe três figuras. O tempo de espera, então, são três conceitos novos. O primeiro é o tempo de espera, que é pago com adicional de 30% da hora normal desse profissional. O que é esse tempo de espera? É o tempo que esse profissional levava e que não era pago, levava e leva até hoje, e que não era pago para carga e descarga, procedimento do caminhão, procedimentos aduaneiros, alfandegários. Então, todas as vezes que esse profissional não estava na direção, ele não era pago. Agora já há a previsão desse tempo de espera. Me pergunto se é inconstitucional em função do adicional de 30%, porque, para mim, esse tempo de espera nada mais é do que o tempo à disposição seletista. E se é tempo à disposição, é computado, deveria ser computado na jornada, e se é computado na jornada, deveria ser contabilizado como hora extra, passando das oito horas normais de trabalho, e assim, por consequência, pago com 50% de acréscimo, e não com 30% da hora normal. A segunda expressão que a lei trouxe é o tempo de direção. O que é esse tempo de direção? É o tempo que, efetivamente, esse profissional fica ao volante, dirigindo. Então, esse é o tempo de direção, que deve ser de quatro horas comparadas a cada quatro horas de 30 minutos, podendo ser fracionado por três períodos de 10 minutos pelo CONTRAN. Isso não na lei, pelo CONTRAN. Fracionando esse tempo de quatro horas, pode ser fracionado também o tempo de 30 minutos, o que, para mim, também parece meio duvidoso, meio impróprio, levando em consideração o objetivo da lei, que é, com esses 30 minutos, suprir necessidades fisiológicas desse motorista. E aí, não sei, me pergunto se com aquela fila de banheiro, em local de parada, dá tempo em 10 minutos, para suprir as necessidades fisiológicas de um motorista. Então, não adianta, não é, a relação não é com o fracionamento da parada, não só com o fracionamento da, desculpa, do tempo de direção, mas sim, deve ser com o tempo exigido necessário para que esse profissional tenha as suas necessidades fisiológicas, fisiológicas, básicas, atendidas. Eu acho que 30 minutos é um tempo mínimo. Bom, e a terceira inovação que essa lei traz é o tempo de reserva. O que é esse tempo de reserva? É a terceira expressão nova que essa legislação traz. O tempo de reserva é o tempo em que o motorista está descansando dentro do caminhão com o outro colega dirigindo. Então, eu me pergunto que qualidade é essa desse tempo de descanso. Alguém aqui consegue descansar com o veículo em movimento dentro de um veículo, naquelas condições que nós mostramos nas fotos, consegue descansar adequadamente, onde está a dignidade da pessoa humana no quesito descanso, descanso adequado. Essa hora de tempo de reserva é paga, não é adicional, ela não é paga com 30% a mais, ela é paga em 30% da hora normal de trabalho. Então, não é a hora mais 30%, ela é paga em 30% só. Pega a hora, divide, tira 30%, ela é paga em 30% da hora normal. Então, são essas três expressões que essa nova legislação traz, que são expressões novas e com uma certa impropriedade, ou, enfim, conflito com as demais normas da espécie. Lembrando que há o motorista garantida seis horas de descanso fora, pelo menos, não fora, mas com o veículo parado. Me pergunto também se essas seis horas são adequadas, ainda que haja essa previsão, essa garantia de seis horas, me pergunto se essas seis horas são adequadas, mesmo com o veículo parado, já que, cientificamente, já está provado que o ser humano precisa de oito horas, já tem alguém respondendo ali, oito horas de descanso para se reestabelecer. Eu ressalto aqui alguns aspectos positivos da lei do descanso. Então, o primeiro aspecto, a limitação da jornada. Realmente, a gente precisa, o motorista, todo ser humano, precisa de repouso. A corresponsabilidade pelo controle e consequências da não observância desse controle, da não observância da lei, que o doutor Paulo já falou, eu não vou repetir, mas só lembrando que essa corresponsabilidade nada mais é do que a responsabilidade solidária já prevista no princípio do poluidor pagador do direito ambiental. A previsão de qualidade dos locais de espera, essa é uma inovação também muito importante da legislação, porque nós sabemos que os locais de espera são locais sem condições para absorver a parada desses profissionais, e acaba, essa previsão acaba abrangendo tanto os empregados quanto os autônomos. Me pergunto se já há alguma prática, doutor Paulo, e quais seriam os meios para fiscalizar a qualidade desses locais de parada, que trata-se de meio ambiente, não só do meio, seria aquele meio ambiente de responsabilidade de terceiros, de que forma haveria fiscalização governamental desses locais. Bom, sem dúvida, como aspecto positivo, ao meu ver, vão surgir postos de trabalho, porque vai sobrar tempo, então vai haver o surgimento de postos de trabalho e com eles o aumento da remuneração desses profissionais. A previsão da remuneração do tempo de espera e de reserva, ainda que com talvez uma certa inconstitucionalidade, e aí só o tempo vai dizer, pelo controle da constitucionalidade, ainda que com inconstitucionalidade, mas pelo menos veio a previsão da remuneração desse tempo de espera e tempo de reserva, porque antes da lei, esses dois tempos não eram remunerados. A proibição de remuneração que estimule o descumprimento da lei, e aí nós temos uma observação, não pode mais remunerar esse motorista pela agilidade dele. Ok, não pode. Então não pode mais remunerar, doutor Paulo, por comissão. Então aquilo que ele poderia fazer em dois dias, se ele fizer em um dia, ele não ganha mais nada por isso. Ok. E o que ele ganhava antes? Como é que fazemos com as comissões que ele ganhava antes? Então, é autorizada a diminuição do salário dele? Me parece que não, pelo princípio da inalterabilidade do contrato. Então, o ideal e o certo é que as empresas de transporte façam uma média do que ele vinha ganhando a título de comissão, em função desse sistema errôneo de trabalho, de forma a não alterar a remuneração desse trabalhador. A diminuição, espera-se, se é que já não está havendo, a diminuição dos acidentes do trabalho, ainda não consultei estatísticas, a diminuição das doenças do trabalho, e há uma previsão no artigo 235B, muito importante, que é a sujeição do empregado ao teste de droga, álcool. Bom, em uma leitura um pouco mais apressada, talvez o leitor entenda que isso possa vir a ser um mecanismo de discriminação desses profissionais. Então, ele tem que se sujeitar ao teste de álcool, de drogas, e aí, se der positivo, o que eu faço, como a maioria deu, não é, doutor Paulo? Eu demito por justa causa, uma vez que há na Constituição a previsão da justa causa por ingestão de álcool? Não, claro que não. A interpretação desse artigo é a inversa. Então, a sujeição deve ser a inversa, deve ser a de ajuda, a de amparo a esse trabalhador, e não a de discriminação. A interpretação desse artigo deve ser a de quê? Ao se sujeitar, ou à exigência da sujeição desse trabalhador a teste de álcool e de droga, seja a fim de detectar o problema, que pela Organização de Saúde, Internacional de Saúde, já é considerado álcool, é considerado alcoolismo, é considerada doença. Então, a interpretação desse artigo deve ser a de ajuda a esse profissional, detectar o problema e ajudar o profissional a ser reinserido no seu ambiente de trabalho, e não que ele vá para casa morto. Tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente social. Como aspectos negativos, eu vejo o fracionamento, já falei, do período de descanso, de 30 minutos, não acho que o fracionamento responde aos objetivos da lei, pelas razões já expostas. O segundo aspecto negativo de conhecimento científico que eu vejo nessa lei é a previsão da jornada 12 por 36. Então, me pergunto, doutor Paulo, se esse artigo não saiu assim por erro. Foi uma... Escapou, foi um copia e cola de alguém ali e escapou. Odioso esse artigo, por quê? Numa lei que visa justamente o repouso... Primeiro, reconhece que esse profissional precisa repousar e que ele deve parar de quatro em quatro horas e ele deve ter onze horas de interjornada reconhecida. Uma lei que reconhece isso e que prevê o controle ferrenho desse sistema, dessa jornada de trabalho, inclusive com corresponsabilidade, com solidariedade de toda a cadeia envolvida, prevê. Em outro... Artigos depois, no 235F, uma jornada 12 por 36, me parece inconsistente, impróprio e inconstitucional. E aí os senhores podem lembrar até ou argumentar, mas os médicos trabalham em jornada 12 por 36, algumas categorias é a exceção. 12 por 36 é a exceção, não é regra e ela não se encaixa nessa categoria profissional. Então, odiosa essa previsão e que provavelmente vai ser combatida pelo Ministério Público do Trabalho, pelos advogados conscientes e pelos próprios juízes do trabalho. O tempo de espera, já falei, o não-computo na jornada e é pago como verba indenizatória com adicional de 30%, me pergunto e entendo que seja inconstitucional, assim como o tempo de reserva, como eu já falei. e aqui nós temos na linha E, a previsão da lei de um aparente poder dos sindicatos, de flexibilização da lei. Então, a lei vem, de novo, ao meu ver, uma impropriedade. Então, ela reconhece a necessidade de repouso e aí ela, de novo, artigos, depois, ela diz assim, é, mas sabe, os instrumentos coletivos podem prever outro tipo de jornada. Como assim pode prever outro tipo de jornada? Espera aí. Ou você regula a minha jornada ou você deixa tudo na mão do sindicato, que não é o mais, enfim, não é o mais correto. Ainda não temos um sindicalismo tão forte assim para deixar sistema de jornada e horário de trabalho nas mãos do sindicato. Então, nós só podemos entender esse artigo do ponto de vista principiológico e entender e defender que os sindicatos ou os instrumentos coletivos não podem prever nenhuma mudança em péjus para pior e só para melhor. em mélios. Então, podem sim, os instrumentos coletivos podem prever convenção ou acordo coletivo, podem prever outras jornadas diferentes, podem, outros direitos, mas para melhor, para melhoria da lei, para melhoria desses profissionais e não para pior. Bom, e nós temos também uma outra propriedade na lei que é ao conceder poderes aos instrumentos coletivos, nós nos perguntamos qual instrumento coletivo utilizar se esse profissional trabalha em vários locais da federação. Então, nós temos a questão dos locais ligados aos sindicatos e aí que instrumento coletivo eu vou utilizar se ele trabalha em várias bases territoriais. vamos nos utilizar da teoria do conglobamento que deve ser o instrumento que melhor atenda ou o instrumento melhor para o empregado, para o trabalhador. E aí eu sempre tive, desde estudante, na graduação, eu sempre tive essa dúvida, mas como determinar qual o melhor instrumento? Então, esse vai ser um problema que nós vamos enfrentar. Como determinar para quem é melhor? muitas vezes o que é melhor para o empregado ele não vê o que o advogado diz ou o que o Ministério Público diz que é melhor para ele e não entende que seja melhor para ele. E aí nós vamos enfrentar realmente esse problema. Bom, ainda como aspectos negativos práticos, eu fiz várias entrevistas com caminhoneiros, com empresas de transporte, com os próprios sindicatos, sindicatos dos empregados, dos agregados e o sindicato patronal. E eles me relataram algumas dificuldades das práticas dessa lei. Então, a primeira dificuldade é o controle de jornada. A lei dá a escolha ao empregador para fazer esse controle de jornada. Então, ou a papeleta, ou a ficha, ou o tacógrafo. A lei diz que é a escolha do empregador. Já sei. A escolha do empregador. Como nós devemos interpretar esse artigo? Esse artigo deve ser interpretado da seguinte forma. Não é a escolha do empregador. Ele deve empregar meios efetivos para controle dessa jornada. E aí nós temos a dificuldade de controle da jornada do autônomo, já que todos agora são responsáveis. Há uma responsabilidade solidária. Todo mundo é responsável. Como é que eu controlo a jornada de um autônomo? Eu rescindo o contrato cível com ele, se eu descobrir que ele está descumprindo? Há uma dificuldade na montagem desse plano de viagem? Eu trouxe um exemplo para vocês. Não vai dar tempo, eu vou passar rapidinho. Há duas questões que eu preciso falar aqui da letra D. Aqui o sindicato, um dos sindicatos me relatou, é que há uma questão de local de parada. Não dá para coincidir, não está dando para coincidir esses 30 minutos em que o motorista tem que parar, não está dando para coincidir com um local de parada ou com um local decente de parada. Então, se ele para em um local, em qualquer local, só para cumprir a lei, cumprir os 30 minutos da lei, ele é multado porque ele parou no lugar errado. Se ele não para porque não tem lugar para parar, ele também é multado porque ele descumpriu a lei do repouso. Então, isso o sindicato me relatou. As viagens em dupla, também, que seriam uma solução para isso, estão sendo difíceis porque os próprios caminhoneiros, motoristas, não gostam de viajar em dupla. Eles reclamam, eles implicam um com o outro, eles brigam pela dormida na boleia, é um problema que a gente enfrenta. Motoristas resistentes ao período de descanso de 11 horas, o que eles falam? Ah, 11 horas é muito. Esse negócio de 11 horas é muito. O que eu vou fazer 11 horas num local podre, sem condições para repouso, para dormida, para higiene? Não quero? Eu durmo 5 horas, doutora, está ótimo. Está ótimo, eu já quero fazer meu frete voltar para minha casa. Então, nós temos realmente essa resistência, realmente o problema é no local de parada. Bom, as conclusões a gente já foi dando ao longo da explanação. Aqui é um exemplo de plano, todas as empresas de transporte vão ter que fazer um plano, praticamente como esse, um plano de viagem. Aqui a gente termina com uma frase de caminhão, não é pressa. Eles têm realmente essa vontade de chegar mais rápido em casa e sair daqueles locais horrorosos de parada. O que a gente percebe, essa primeira frase, a gente percebe conversando com eles que eles gostam de ser caminhoneiros, eles gostam da estrada. Alguns gostam mesmo, outros são caminhoneiros por falta de opção mesmo. E a segunda frase, dizem que é de autoria de Homer Simpson, mas é uma brincadeira, é uma brincadeira com a responsabilidade dos motoristas. Se a culpa é dele, coloque em quem ele quiser. E aqui a última, que eu achei a melhor de todas, acho que os nossos governantes deveriam sair mais de carro ou de caminhão e menos de jatinho e verificar como andam as condições das nossas estradas. Senhores, muito obrigada. Era o que eu tinha para falar. Espero ter contribuído para a reflexão de vocês sobre o assunto e pelo menos plantado a sementinha da interpretação dessa legislação com responsabilidade, visando a dignidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos